Miguel Vieira inaugura novo espaço em Lisboa. É no número 56 da Avenida da República que podemos encontrar agora vestuário, calçado e acessórios assinados pelo estilista português mais internacional e conceituado. Este é mais um momento especial de uma longa carreira. Durante 22 anos de carreira e 20 anos de marca Miguel Vieira todos os dias fui confrontado, quando é que abre uma loja, quando é que abre uma loja, quando é que abre uma loja. Acho que isto é o culminar desses pedidos todos que eu recebi ao longo destes 20 anos. O que é que distingue Miguel Vieira dos outros estilistas? O amor da classe, o destino. Miguel se resume em tudo isso, classe, qualidade, amizade, é um visionário. Miguel Vieira é o Miguel Vieira, eu acho que isso já diz muita coisa, não é? O Miguel Vieira é o Miguel Vieira, tipo assim, tá! Aquilo que é característico dele é o bom gosto, é o bom gosto no corte das roupas, os vestidos são hiper femininos. Incide muito sobre as coisas pretas, não é? E também tem o símbolo dele em tudo o que é sítio, nos sapatos, nas gravatas, nos cintos. Carimbo, Miguel Vieira. São características bastante marcantes e fortes. O Miguel Vieira, em relação aos outros, tem sempre lutado com o nome dele, tem feito moda e até ao fim, desde arranjar quem confecciona, quem vende e ter um ponto de venda. Estás a ver estes sapatos? O nível destes sapatos? Lá está! Miguel Vieira! Esta loja é uma loja que congrega 15 produtos Miguel Vieira. Sobretudo, o Miguel Vieira até hoje foi sempre vendido e continua a ser vendido em lojas multimarca. E aqui a pessoa consegue perceber e consegue-se vestir de peça à cabeça, entre este espaço. De momento estão a vestir alguma peça Miguel Vieira? Não, não, não. De momento não. Miguel, castigo aos meninos. Algum produto desenhado por si que tenham um carinho especial em fazer, em desenhar, em criar? Os meus produtos todos. Amo-os de coração. E quando os desenho, desenho com a maior paixão e não queria exigir absolutamente nenhum. De momento, tem alguma peça Miguel Vieira? A calça. Como é que é sentir o reconhecimento nacional e internacional? Olha, é muito bom eu sentir, se calhar, de um estatuto que eu há 22 anos não pensava ter nesta área e que consegui concretizar com muito esforço, não só meu, mas de uma equipa muitíssimo grande que está por trás de mim, para conseguir ser reconhecido publicamente. E tens alguma peça Miguel Vieira vestida? As cuecas. Eu ia dizer para mostrar, mas... De momento, os senhores estão a vestir alguma peça Miguel Vieira? Hoje? Hoje não. A loja só abriu hoje. O Miguel é uma lufada de preservrança. Estamos a passar momentos difíceis, especialmente na moda. E num dos momentos mais propalados da dita crise, em que tanto a loja está a fechar, o Miguel está a abrir em Lisboa, e uma loja desta dimensão, precisa de por aí, não? Há ou não economias para compras deste nível? Sim. Há sim o lufo. Creio que não, que toda pessoa que tem bom gosto sempre faz questão de, talvez, comprar menos, mas comprar sempre alguma peça com qualidade, com alguma classe, com algum estilo. Infelizmente, penso que as roupas de Miguel Vieira não são para grande parte dos portugueses, vamos lá, é uma pequena minoria. Em tempos de crise, a moda, eu acho que é sempre a última coisa. Primeiro, as pessoas precisam para as coisas do dia-a-dia, que é as coisas de casa, de alimentação, e eu acho que a moda depois é uma coisa que já vem a seguir. E agora esta loja em Lisboa, que estará aberta de quando a quando? Estará aberta a partir da manhã, ao público, e estará aberta de segunda a sábado, entre as 10 e as 19 horas, e que irá receber as pessoas deste país, para quem eu trabalho. E venham, porque realmente está muito bonita.